A procura das memórias que esta vila guarda da água, estamos aqui ao pé da Torre da Coraça, que segundo os estudiosos mais antigos, foi construída para servir de proteção a uma nascente que ficava na sua base. Já não conhecia essa nascente, mas dizem que sim, dizem que existia uma nascente e que a torre teria sido construída para que os homens que estavam no castelo amuralhado, sob cerco, pudessem vir buscar água, porque lá em cima não havia, no castelo não havia, portanto havia umas externas que guardavam a água da chuva, mas efetivamente aqui situava-se uma nascente onde os militares que estavam no castelo sitiado podiam vir buscar água. Esta Torre da Coraça, portanto, é uma das construções mais antigas aqui da Vila Valenquer. Haventa-se outras hipóteses para a sua construção, embora talvez a mais consistente seja essa de servir de proteção a uma das principais nascentes da vila, aquela que dizem mesmo que é desta nascente que a vila bebia. Mas também poderia ter sido uma defesa para uma passagem importante do rio, à época, que era aqui assim esta ponte. Também poderia ser uma construção que servisse de apoio aqui à zona portuária. E estamos a falar portuária, isto pode parecer um bocado estranho, mas estamos a falar em tempos já remotos, nos primeiros anos da nacionalidade, quando o rio ainda era navegável, e conforme se pode ler na primeira carta de foral da vila, dada pela rinha Dona Sancha, em 1212, portanto, havia muitas cargas que entravam para a vila vindas por água, não é como diz o próprio ar, cargas vindas por água. Cargas de peixe, cargas de madeira, enfim, dos mais variados produtos que eram consumidos no interior da vila. O rio foi sempre pobre em águas. É um rio perigoso, um rio, indo aos escritos mais antigos, às vezes que, de facto, ele, de verão, tinha muito pouca água e que, de inverno, é um rio muito altruoso, porque a sua rede hidrográfica é de baixa hierarquia, como eles dizem. Portanto, tudo que cai rapidamente chega ao rio principal, que é o rio de Alenqueiro. Em escritos mais antigos, só lhe dão dignidade de rio a partir daqui. E porquê? Porque aqui é que ele recebia as águas das nascentes, exatamente porque as nascentes do rio garantiam um caudal constante ao longo de todo o ano, fixaram-se aqui em indústrias do papel. Na Idade Média, era aqui na zona das águas que se situavam as saboarias. É engraçado que as saboarias normalmente ficavam a sul do Tejo. Alenqueiro é das poucas vilas referenciadas como tendo importantes saboarias ao tempo da Idade Média, o que faz-se por que seria um conselho muito rico em olivais, porque a matéria-prima utilizada para o sabão naquela altura era principalmente o azeite. E era aqui precisamente as águas que se situavam essas saboarias. Fazia sabão com a verdura dos bois. O meu tio, marido dessa minha tia, era coltador. E então aproveitava certas verduras que ele via, e depois ferviam aqui o tudo, depois põe lá umas coisas quaisquer, e faziam sabão. E a gente com aquele sabão lavava a roupa que ficava barinquim, barinquim, até cá. É verdade. E com cinza, não era? E com cinza. Não era só gordura, era cinza, misturada. Pois, eram várias misturas que a minha mãe fazia, que eu era pequena, não se lembro. A gente era uns oito pessoas em casa, a minha mãe tinha seis filhos. Está a ver. Quando esse mui começou a funcionar, as águas ficaram turvas, a população da vila ficou muito assustada, isto consta de uma carta que está no arquivo histórico, uma carta de avaliação à Câmara à sua rainha, além que pertenceu sempre à Casa das Rainhas. Neste tempo, a sua donatária é a Rainha Dona Catarina, a Rainha Viúva, de Dom João III. E eles diriam isso à rainha, pedindo que lhes acudam, porque ao verem as águas do rio Tonturvas, era como se estivessem a ver a morte ao pé das portas. E, portanto, eu disse com alguma piada, que uma vez lá um professor meu, na Faculdade de Letras, que este talvez tivesse sido o primeiro evento ecologista de uma população que se levanta contra a poluição. Isto ainda no século XVI, quando a população de Alenquer viu o seu rio, o seu carido rio, com as águas Tonturvas, que era como se estivessem a morte ao pé da porta. E houve realmente um grande levantamento da população e pediram à rainha que lhes acudisse e que obviesse isso. Mas o que é certo é que o rio funcionou. Esta gente aqui do Arial, há uma entrada aqui no Cepé da Torre que dizem que vinham para aqui jogar à batota. Não havia lá água dentro já, mas servia de refúgio para jogarem à batota ali na base da torre. Eu vinha dos cabeços da Alenquer, lavar para a Alenquer, que ainda vim lavar de joelhos, com uma joelheira, com uma joelheira, lavar para o rio, que era no rio. E depois, foi os tanques feitos, eu vinha dos cabeços, com uma saca de roupa à cabeça, com o meu filho mais velho, atrás de mim, com um baldinho, com sabão, e com as coisas. E depois, a Alenquer, tínhamos que estar ali, tínhamos que lavar, até às 5 horas, para pôr a roupa dentro da saca, para apanhar uma carreira que ia novamente para as cabeças, que só passavam às 5 horas, que era só o que a gente tinha. O resto era tudo a pé. Tudo a pé. Nós lavávamos, era neste rio, mas era mais abaixo, era entre Vila Nova e Alenquer. Éramos mais perto de lá, era lá que íamos lavar. E, pronto, eu tinha 5, 6 anos, já ia mais a minha mãe, e as outras pessoas, iam para o trabalho, umas ficavam em casa, outras levavam os filhos. Eu vinha duas vezes, ao três na semana, lá dos cabeços, mas o meu filho, que era o mais velho, coitadinho, mas ainda era pequeno, trazia um lanchinho para ele, para mim, às vezes nem trazia nada, porque não tinha nada. E eu, coitadinho, lá trazia o baldinho, com sabão, e com as coisas lá dentro, sabão azul e branco. Havia. Eu ia lavar para o rio, quase todos os dias, a minha mãe tinha roupa, então a gente era 8 pessoas. Eu conhecia esse lavador, ali assim, nas águas, a gente levava dos joelhos, e hoje tenho saudades de fazer isso, com pedras, era comprido, com pedras, e a gente com umas joelheiras, e lavava assim, e a roupa, assim, batendo na água, era muito bom. Sonho, estou a lavar no rio, e tinha um desejo, olha, se me dissessem assim, se vá ali para aquele fio lavar, de joelhos, não tem lugar para se joelhar, mas eu adorava disso. Para mim, era como de estar aqui, na vossa companhia, ou outra festa qualquer. Eu ia ter, com uma alquilhada, muita grama de barro, muito pesado, para as águas lavar, e eu sei lá o que é que eu fazia, mas eu fazia tudo. Agora fizemos os levadores ali, aqueles que estão lá, que eu continuei a vir dos cabezas, que saca a cabeça, para vir ali lavar. Não tinha eletricidade. Vivíamos num sítio, não tinha eletricidade, nem sabia o que era máquinas de ladar ainda. E depois íamos, com a roupa, para o rio. Por exemplo, quando eu morava na Pedra de Ouro, e que havia água no inverno, no inverno, não vinhamos para as águas. No verão é que vinhamos, porque o rio do lado, secava. Aquilo é um... secava? O rio mais direitinho, ou o rio mais pequeno, não é como eu. Secava, secava. Secava, e nós não tínhamos onde lavar a roupa. Mas faziam assim, uma coisa, uma presa, que chamava um pego, e depois lavava tudo ali, dentro daquele buraco. Ali assim, punham pedras á volta, e a gente lavava ali, mas uma população a lavar dentro, era, chegava a um certo ponto, íamos de madrugada, íamos de madrugada, para o rio, para apanhar a água mais clarinha. Então, nessa altura, o que é que a minha mãe fazia, e a irmã, vinham para as águas. Tinha um burro, e vinham para as águas a lavar. Para não lavar ali dentro daquele charco. Então, as pessoas do alto concelho, canados, garreus, não sei o que é, as senhoras vinham à segunda-feira, com o burro, carregado roupa, e lavavam ali, portanto, e depois carregavam uma copinha, e levavam para cá. Estes binhos da escola, porque é que eles preparavam de fazer? Irmos roubar uns burros às senhoras. Putz, com seis, sete anos, seis, sete anos, pá, mas depois aquilo era muito complicado, como é que se montava o burro? E ainda hoje, na segunda-feira, estava a contar isso para alguém, onde era, portanto, a moagem, que ficava ali no freio, havia um sítio, pá, em que, era uma rampa, em que eles apunham as sacas, e as sacas deslizavam por aí embaixo. Então, qual era a solução que nós tínhamos? Subiamos pela escada, portanto, depois de ter roubado o burro, roubado, por aspas. Encostávamos o burro, aquela história, pá, três ou quatro seguravam o burro, pá, o tipo se via, vinha a escorregar, porque aquela história abaixo, e marcava o burro. Isto era até que a dona do burro não desse, por isso, porque depois havia uma série de verlascadas, para a senhora correr atrás, mas vi assim, uma coisa, uma coisa muito linda. vinha com a minha mãe, vinha com a minha mãe, vinha assim, era com o burro, depois por uma saca de cada lado, também com ser pequenina. Onde é hoje a caça mortuária, portanto, nas águas, junto à ponte, junto à ponte, eu penso que a parte de trás ainda está com tanques, mas é de tanques. Estes lavadores, não posso precisar o ano, mas são dos anos 50, e foram construídos para substituirmos outros ao ar livre, que se situavam ali do outro lado do rio, na Alameda das Águas. Compunham-se de casa para o guarda dos lavadores, que aqui viveu, nestas instalações, e depois era este pavilhão dos tanques, onde as mulheres lavavam a roupa. Havia mulheres da vila que vinham aqui lavar, mas também, principalmente, quem vinha aqui lavar eram, portanto, as mulheres destes casais que se situavam aqui à volta, desde os alvaróis, dos cabecos, e vinham de burro, de maneira que, enquanto elas estavam a lavar, os burros ficavam aqui descansadinhos da vida. Às vezes, nós, malandragem, rapazes pequenos, fazíamos aqui os nossos rodeos, aproveitávamos elas de estarem destridas a lavar, e punhamos em cima dos burros e explicaçávamos para ver o que é que se aguentava lá em cima. Coitados, passavam também os seus tormentos, não é? Mas era de burro que vinham lavar, ainda me recordo perfeitamente, que vinham lavar roupa aqui aos lavadores, primeiro ali aos lavadores, junto ao rio, e depois aqui nestes, já mais modernos, já com mais condições, já cobertos. Hoje, este edifício, que corresponde aos antigos tanques, está de veluto e está-se a degradar, é uma pena, porque, entretanto, correspondendo a uma grande necessidade da vila, a parte da frente do edifício foi transformada em casa mortuária, portanto, deixou, mas deixou, portanto, todo este pavilhão dos tanques de veluto e degradando-se, não é? Portanto, sobre os lavadores, é isso principalmente que temos a recordar. Durante todo esse tempo, o guarda dos lavadores era o Sr. Valadares, que depois teve aquele restaurante ali, assim, do outro lado, e era ele que o guarda, portanto, a gente conhecia o lavadares, era o Valadares, era aqui uma figura como guarda, aqui, dos lavadores. E assim, no rio, se ela vê aqui, aqui, aqui é este indireito, aqui é este indireito, e não via aquelas casas, aquelas casas doito destino, e a casa, mas lá, mais baixinhas, e eu tenho um bravo lá uma tia, uma irmã da minha mãe, bravo lá, e então tinha um bocado grande, por dizer, para cá já era aqui, e tinha um bocado assim, grande, para o rio, mas ela tinha uma entrada para o rio, assim, um ardezinho, assim, na casa, e a gente baixava-se para ir para o rio, para o rio, então levávamos ali a roupa, e eu às vezes, quando ia para as águas, que era mais longe, vinha a casa da minha tia, e levava, e depois estendia, ela tinha lá uns tendalas, estendia, e levava já tudo em chute, era assim, e havia outro, outro, ali na barroca, que se chamava, ali para cima, um sítio, também fizeram um charro, que era uma mina, que havia lá, para aqueles lados, havia aí, e então fizeram-nos os homens, lá, os maridos das outras, e naquela altura, faziam um charro, fizeram pedras, para a gente levar ali, para não ficar para baixo, sequer a mais longe, para a gente levar ali o rio, não, isto era muito bonicoso, a água era muito bonitária, portanto, estamos aqui na Alameda das Águas, antes de serem construídos, os novos lavadores, para livros, do outro lado do rio, portanto, era aqui que as mulheres, lavavam, ao ar livre, com todos os inconvenientes, de estarem a lavar o alvo. Esses tanques, tinham a particularidade, de serem, alimentados, pelas nascentes de água, não é? Portanto, eram tão copiosas, as nascentes de água, que eu recordo, de em miúdo, vê-las brotar, aqui por o chão, e correrem em veios, para o rio. Do outro lado do rio, é o sítio da Redonda, recordo-me que havia, aqui um fundão, bastante grande, aqui na Redonda, portanto, nós restávamos muito, para vir aqui, e tínhamos a mandar, desde o olho de água, lá de baixo, onde a gente fica, e tínhamos a mandar até aqui, e estávamos aqui, neste fundão, aqui, na brincadeira. Uma vez, aqui no meio dos juncos, andávamos a brincar, e encontramos um ninho de melros, com melros pequeninos. É assim, uma visão, na altura, aqueles livros da natureza, ilustrados, era uma coisa exatamente igual, que nós próprios, tínhamos conseguido descobrir, e aquilo era uma coisa, especial. Havia atividades ligadas ao rio, não é? Como, atividades lúdicas, digamos, como era o caso da pesca, não é? Porque o rio foi sempre muito rico, tem barbes, eles sobem, vem do Tej, e sobem o rio para a desova, e depois ficam para aí, os juvenis. E então, portanto, havia sempre a gente a pescar no rio, não é? E eu também intentei, mas confesso que sempre mal sucedido, sempre mal sucedido. E também havia, quer dizer, também junto ao rio, exatamente porque a passarada vinha a pegar ao rio, havia também muito quem escolhesse esses locais onde os pássaros vinham para pôr redes, para apanhar pássaros, para depois os fritarem e os comerem, não é? Portanto, essa era uma atividade também lúdica ligada ao rio, porque o gobedor dos pássaros era o rio, e eles montavam ali as suas redes, recordam-me perfeitamente. Mas apanhava-se peixe a sério. Eu recordo-me estar na Cruz do Gufo e andarem lá, uma malta que eu não conhecia, a gente adulta, a apanharem, fizeram redes junto à margem, depois batiam as locas do peixe e apanharam, que eu vi ali naquela pescaria, apanharam sacas de peixe, que levavam para comer, porque naquele tempo não... Portanto, estamos a falar dos anos 50, princípios dos anos 60, não havia grandes farduras, aproveitava-se aquilo que se conseguia apanhar e uma das coisas que se apanhava bastante era o peixe do rio. Esta gente aqui do Orial vinha muito aqui ao rio à pesca, principalmente as enguias, que é a pesca do remolhão, portanto, havia aqui autênticos especialistas na pesca à enguia. Quando as águas do rio ficavam barrentas, portanto, a riqueza de enguias era imensa e eles faziam o remolhão com minhocas que lançavam ao rio. Quando elas ficavam, vinham agarradas. E depois eles tinham um chapéu de chuva aos pés e caíam dentro do chapéu de chuva. E é muito frigidia, não é? E então faziam-se aí belas pescarias de enguias, porque o rio era muito forte de enguias. Hoje não tenho essa ideia, mas, embora continue a haver peixe, mas não tenho ideia que seja assim, tão forte de enguias quanto isso. Portanto, era também uma espécie que habitava aqui o nosso rio em grande quantidade, não é? Principalmente os barros e as enguias. Embora também entrassem aí bogas, também havia bogas. A guarda-nos de bogas, mas depois a boga é mais exigente em termos da qualidade da água, pois deixou-te entrar. É, no meu tempo não havia isto. No meu tempo de perante do rio não havia, portanto, esta estrutura de cimento aqui dentro do rio. Portanto, é isto. Este é o sítio de atração e fixação da própria vila. Há uma teoria que tem sido um bocadinho, uma interpretação que tem sido um bocadinho marginalizada sobre o topónimo de Alenquer, que é o Allium Carium, ou seja, o Juncal. E nunca lhe deram muita importância. Têm dado mais importância a versões mais lendárias, digamos assim. Nomeadamente aquela que é veiculada por Damião de Góes e por Eferro. Eu, a partir do momento em que aquilo fez-me todo sentido, porque me lembrava disto em miúdo e dos juntos e da água a borbulhar. E acho que isto era um sítio tão propício à vida que ninguém podia passar por aqui na altura em que se começaram a fixar, passar por aqui e não dar importância a este ciclo. e, portanto, as teorias sobre a ocupação, a primeira ocupação, se é um povado em costa, se é um castro lá em cima no castelo, isso aí já é difícil. A arqueologia poderá vir um dia a dizer qualquer coisa, mas eu acho que quer o topónimo, quer o fator de atração dos primeiros habitantes de Alenquer, está aqui neste ciclo. Não tenho grande dúvida disso. Com a vivência e com a água. Acho que é muito importante. A água é fonte de vida. E o próprio rio é um canal de comunicação, portanto, é uma estrada... Bem, a Vila Muralhada situava-se lá em cima. Mas isso por razões também estratégicas e de defesa, não é? Mas estava muito ligado a este local, que era o local das nascentes, por eleição. O que é certo é que não havendo água nascente em toda a Vila Alta, é por isso que nos surge aqui a Torre da Coraça, digamos, a proteger uma fonte com um acesso logo direto a uma das portas de entrada e saída da Vila. Quer dizer, isto não é por acaso, não é? Pois, pois. Não é por acaso. Não é por acaso. Obrigado.